Reza a lenda que antes mesmo o pescador parrudo ensina a Luffy sobre as manhas do mar Existia um filhote de Usuki Uramesh que aprendeu a pescar conguma de Porto dos Milagres Ele era mais selvagem do que Blanca, mais doce do que Biscoito Treloz E mais assunto do que você quando vê dois caras numa moto Seu pai rodava de mototaxi e um belo dia foi comprar um Danone e desapareceu Assim como a qualidade do filme da DC que começa e a polêmica Porém, o menino então decidiu seu mototaxi ser o que nem um pai Rodar o mundo, me leva a Brasil como Maurício Cubrulha Equilíbrio Vital e sua moto se passando a se sentir total Mas a vida não era só comer descal com crime cracker E assim como o Zera Contra e Battle Toads ela tinha desafios E assim começa a história de Baikon Freitas Um bolo você me deu, o crush não apareceu Era só dizer que não, mas no vago tu quis me deixar Me dava bom dia, eu já pensava ousadia Uma platônica paixão de cabaço que nem sabia beijar Mas no Tinder comecei a navegar E o seu super like até parou logo o meu coração Marquei um filme contigo, lá em casa não tem perigo Tu nem visualizou, mas achei que iria rolar Quando me respondeu, o super like foi engano A sua tela bugou E o meu bebê na eternidade ficou Ranço vs Ranço Versão Brasileira João Pimenta Já dizia o maiô cavadão, vento ventania Vou lhe dar um pau que cê vai parar Lá nas barbas de Deus Tô dando um viado, mas é chuva de bênção Cai, Suitão, vem Suitão Me lembrei daquela música Faz chover pirocas de amor Ô gente mãe, eu tô preocupada com esse menino Que tá mais rebelde que Giovanni e Mie e Diego Deixa o garoto brincar Deixa o garoto brincar Desta mãe, ele anda brincando Daquele negócio de pera, uva, maçã, salada e pica Me solta, me pegou na casa virando pra baixo Coi em cima de mim, eu me sinto mais pesado Que raço antes da variada Eu não sou torrente, mas estou à espera de milagre Sai que é sua, tafareu Me careça de quem anotou, passou de errado Agora você faz parte daquela escola de samba, unidos dos se fuderam Kaze no Kizu E soa assim, no Kuroko no Basket, faço cestas e no Tokyo Go Depois desse cacauço vou ter que pegar meu tênis e limpar o rabo, olímpicos É o que, menino? Não segue se a levantar? Não falo com estranho não, passa Ô desgraça, cê tá doida? Ai, meu cerebelo Cê quer morrer, miséria Quer se encontrar com o homem das mãos furadas? O seu pai não ensinou a andar em stealth não Aí cê pegou pesado Eu não tenho pai nem mãe não, senhor Que bad Me disseram que um tal de Voldemort te deu uma vada quedávara neles dois E as malingas que ele foi botar uma ficha de dequim e nunca mais voltou E outro diz que foi um danone Foi mal, pivete Qualquer dia desse, vão comer um kavaque e tomar um kadoricana Ai, porra Vai gonfretas, por que tá tão esbagaçado se nem luta o UFC? É que eu tomei uma, 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 uma topada Sai daqui, miséria, que a Globo tá se perdendo com esse cosplay de pinóquio mentiroso do inferno Pera ainda Você não tomou topada nenhuma e se não me falar a verdade vai tomar uma surra Que seu background inferior vai ficar cheio de excremento Eu só fiz uma ficçãozinha com a boca Eu tava procurando seriguela na roça de Dona Menina e o urso sem curso me atacou Pronto Passe pra dentro, filhote de Esteban Ô, Glória Mas vai tomar uma surra porque mentiu e mais outra porque se ralou Oxi Voinha, cadê meus ovos mexidos? Abre as pernas que eu lhe amostro, sua miséria Sai, miséria, cresce mais rápido que vontade de interpretar no Facebook Eu não sou sebrae pra tá querendo administrar sua vida Então vai ser bota taxeiro que nem seu pai, vá Oxi Que cara é essa de que a menina foi mingau? Ah, vai morrer minha Mary Kay Tá preocupada com a minha vida? Vou lhe dar um gato pra você cuidar das sete dele Para isso não, menino Tô de brinques, vou sempre lhe mandar um zade de 10 minutos no WhatsApp Aff, baigão, pra que um zade deste tamanho? Vem cá, vem Esse cheiro de tabu com leite de rosas e notas de suvaqueira Eu nunca conheci manhinha, mas com certeza manhinha é quem fala que você não é todo mundo Que sente um negócio e nesse dia você não sai E que lhe dá uma surra em que cada hit é uma sílaba da reclamação Quem espera tempo ruim é sufista Eu não sou youtuber poser, mas viverei vários desafios E vou mostrar pros meus obstáculos com quantos que suco se mancha o pulmão Ciranda, cirandinha, vamos todos nos lombrar Vamos apertar o beck e o beck vamos apertar Você não é Wally, mas vou lhe achar pra eu E assim começa a jornada de Bygon Freitas em Ransu vs Ransu Continua no próximo episódio Talvez Talvez